Fala galera, aqui é o Bonta com mais um vídeo de last day, galerinha! Estamos aqui para pegar o nosso drone que está carregado e vamos levar ele para passear. Ah, galerinha! Vocês viram aí que a gente liberou o drone, liberou a central de entrega, passamos, fizemos tanta coisa, só que tem algumas missõezinhas para a gente fazer e eu vou fazer aqui para ver se vai liberar alguma coisinha. Eu vou pegar gasolina, mas acho que ali vai dar. Vamos sair daqui, já vai deixar seu like e se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo 9 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. São 5 vídeos todos os dias aí, galera, e está lá. Volte a torre leste do drone. Vou clicar em cima e já vai mostrar qual torre que é e vamos lá. A central ali está para atualizar, mas a gente pode entrar nela depois, que só de sair ela já atualiza, ela é doidona, tá? Vamos aqui, galera, ver o que vai estar. Entrando aqui na torre, vamos ver o que vai ser. Vocês viram que eu estou até com a arma da Gênesis, porque agora está vendo os jumbis de defesa 1, a gente fica sem saber o que é, tá? Deixa eu ativar aqui. Fale com o Cris, né? Cris, ele queria que a gente trouxesse o drone, né? O drone está aí, ó. Conseguiu? Oh, legal! Beleza. Vamos aqui, ó. O que vai aparecer ali? Lance o drone, tá? Temos que ter o drone aqui, né? Equipado. Lance o drone, ó. O drone, o que vai fazer, ó? Aguarde, ó. 11 segundos, desce. Essa hora que desce o camarada lá... Ah, eu vi isso aqui no vídeo da QF, galera, da criadora do jogo. Ó, ó, ó. Cadê? Ali, ó. Ó, 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 ó. Ah, não vem não, bichão. Não vem não. Não vem não. Beleza? Vamos falar com o Cris. E aí, Cris? Acho que a torre não vai ser o bastante. Tente recalibrar as outras, tá? A gente tem que reparar mais três torres. Ah, fizeram mudança no drone. Agora ele atira. Ah, novo módulo. Modo de núcleo instalado. Gatilha. Agora o drone pode atacar os inimigos. Maravilha, galera. Então, liberou o tiro pro drone mesmo sem a gente ter feito a bancada lá, galera. Muito sensacional, né? Repare as três torres. Beleza. Vamos reparar as três torres aí. Então, a gente reparou uma, né? As duas vai ser essa, três essa, quatro essa, tá? O que que acontece aqui? Né? Essas torres precisam de transporte, né? Ela requer um transporte, ó. Requer um transporte. Então, galera, deixa eu ir aqui que aqui eu já tenho a moto. Infelizmente, essa parte aqui, se nada mudar, né? Talvez mude mais pra frente aí. Você precisa de liberar o barco e o tanque a TV. Mas você já consegue brincar com o drone, tá? O drone já tira aqui, ó. Você consegue fazer, né? A bancada de drone e os itens a gente vai pegar lá na central de transporte. Então, você consegue fazer até essa parte, né? Se você não tiver o barco nem o tanque a TV, né? Vamos ver. Lembrando que peças do tanque a TV estão dando lá na central de transporte. Então, montar o tanque a TV ficou um pouquinho menos difícil, né? Então, vamos esperar ele chegar aqui e vamos entrar. Galera, cheguei aqui, ó. Tem que ter a motoca aqui já, ó. Esse aqui é o meu corpo que fica aqui desde o dia que eu comecei a jogar. Ó, ó, ó. Aí, eles vão me atacar. Olha só. Olha só. Caraca, sai fora, os bichos feios. Aqui não, aqui não. Ó, ó. Beleza. Ninguém droppou nada, né? Ó, ok. Ó, lance o drone. Vamos lançar o drone, ó. Vamos lançar o drone. Vamos ver se o bichinho vai descer de novo. Ó, tem mais aqui. Caraca, seus invasores. Já são quantos zumbis, né? Quantos humanos, não? Ó. Ó, aguarde, aguarde, aguarde. E beleza. Torre consertada, tá? Ali tá pedindo pra me voltar pro assentamento. Então, aqui já liberou duas missões. Ó, pra você ver, ó. Então, se eu não tiver o tanque, a TV e nem o negócio ali, ó. Ele já tá pedindo pra me voltar pro assentamento daqui. Então, eu nem vou consertar. Vamos fazer de conta aqui que a gente não tem nem tanque e nem barco, né? Vamos voltar pro assentamento aqui, ó. E ver o que é que acontece, né? E depois ali, ó, a gente vai reparar as outras torres que faltam. Então, galera, voltei aqui pra assentamento, ó. Vamos falar com o Chris. O que o Chris vai falar aqui com a gente, ó. Vamos ver o que ele vai mandar a fita aqui pra nós, ó. Ó. Descubra que estava faltando. Silêncio, reduzir o nível. Papapapá, papapá. Menotou o seu drone. Ó, o que aconteceu aqui? A novo módulo instalado, ó. Módulo passivo instalado. Motores selados. Agora o drone chama menos atenção nos inimigos. Ah, então ele tá mais silencioso. Aí, ó. Ele instalou, galera, mais uma modificação no drone. Que da hora, galera. Dá pra falar com ele de novo, hein, ó. Vamos capturar o sinal. Vou... 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 Vou esperar, tá? Aí quer que eu capire o sinal das torres. Tá. Falou isso de novo. Né? Vai falar de novo, ó. De novo. Beleza, beleza, beleza. Né? Aí, que estranho que não apareceu a missão ali pra mim. A missão ali pra mim sumiu? As missões? Que doideiro. Vem que tá que eu tô aqui, ó. Só colocar a madeirinha e o ferro aqui pra queimar aqui, ó. Porque, galera, aqui não pode parar, tá? Isso aqui não pode parar, não. Se você quer evoluir no assentamento, ó. Tem que vir fazer pelo menos essas duas aqui, ó. As outras eu não vou mexer agora, não. Depois eu mexo nas outras aí. Pelo menos essas aí, ó. Ó. Beleza, beleza, beleza. Né? Deixa eu ir pra minha base aqui, ó. Ver se vai aparecer as missões, né? Que eu tenho que agora consertar as outras duas torres, né? Ó. Cheguei aqui. Estranho que a missão ali ainda continua sem aparecer, ó. Estranho, hein? Que estranho. Vamos começar aqui, ó. Com o tanque ATV, galera. Vamos lá pra outra torre. Agora as missões apareceram, ó. Vamos pra cá, ó. Tanques ATV. Vamos dirigir. O combustível dele tá pouco, hein? Nossa, se não chegar até lá vai ser sacanagem, hein? Vamos lá. Eu espero que chegue. Galera, entrando aqui na torre do pântano, né? Tem um baú fechado ali? Um carro? Não, não tinha isso. Não reiniciou, hein? Que que é isso, velho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que temos aqui, ó? Ó, parece que é ó. Agora eu não sei o que aconteceu. Você reiniciou? Ou sei o que deixei de pegar a primeira vez que eu vim aqui? Tá de boa, tá de boa. Vamos lá, vamos lá. A área do pântano, galera. É uma das áreas que eu mais curto no jogo, tá? Acho muito top, ó. Ainda bem que tava ali o pé de cabra, ó. Meio que reiniciou, porque isso aqui tudo eu já fiz, ó. Vamos lançar o drone. Ó, peraí, não deu, não? Conserte amplificador de sinal. Uai, uai, galera. Ó, isso aqui não tinha, não, ó. Isso aqui não tenha, não. Vamos ver que é amplificador de sinal. Isso aqui é novo, ó. Vai, cadê? Como que eu consigo... Ah, mentira, que tem que pôr isso estranho aqui. Olha o que que tem que pôr aqui, galera. Vou até dar um print aqui, ó. Não tem esses negócios, tá? Não tem. Mas lá no nascimento de transporte, ó. Esse vergalhão e esse fio de cobre estão andando lá, né? Estão andando lá. Beleza, beleza. Então, galerinha, vamos na outra torre, né? Deixa eu ver se tem gasolina aqui pra encher, meu tanque. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vamos encher gasolina aqui. Beleza. E vamos sair fora, vamos sair fora. E aí, galera. Acabou que o tanque apareceu aqui comigo mesmo. Ele veio junto. Mas o que eu quero aqui é pegar o barco, né? Vamos ver se vai dar pra gente consertar a torre. Se vai ter um amplificador de sinal lá também pra mexer, ó. Vamos pegar o barco que tá gasolina do barco. Tá cheio, ó. Vou até pegar essa gasolina e tacar aqui, ó. Uma só, uma só. Vamos pegar aí nosso barco. E vambora. Ó, galera. Agora a gente vai pra esta torre aqui, ó. Vamos dirigir pra esta torre aqui. E vamos ver o que que pega nela. Cheguei aqui, né? Vamos lá, ó. Ó, lançar o drone, galera. Vamos lançar o drone. Você sai fora, seus bichinhos. Vai fora. Vamos pegar algo aqui, ó. Vamos pegar as algas. Algas. Vamos pegar as algas aqui. Pegando aqui. Ó, mais um camarada aqui. Mais um outro ali. E eu vou encher minha vida. E agora a gente vai no soco. Vamos no soco. Vamos no soco. Você quer no soco? Vamos no soco, então. Vamos, 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 vamos. Que não, que não, rapaz. Aqui não, mas alguinha pra nós. E vamos lá, galera, na torre aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Ó, vamos lançar o drone. Ó, peraí. Ah, agora tem interferência na ilha também. Então vai ter que consertar alguma coisa aqui, ó. Ó, galera, apareceu um barco aqui, galera. Ó, esse barco não tinha não, ó. Esse barco não tinha. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Fala que a gente tem que consertar nada, não. Por favor. Nossa senhora, ó que tanto, velho. Que que é isso? Ó, beleza, beleza. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Agora eu posso lançar o drone. Ó, aguarde. Vamos lá, vamos ver se esse vai consertar. Ou se vai ter que fazer alguma outra coisa. Vamos lá, vamos lá. Ó, sete, cinco, quatro, três, dois, um. E torre consertada, galera. Ó, e tá pedindo pra voltar pra assentamento, hein. Consertei a torre ali e tá pedindo pra voltar pra assentamento. Então, galerinha, o que vai ficar faltando aí, né, é aquela outra torre lá. Né, é aquela outra torre lá de... Deixa eu pegar algo aqui, ó. Que a gente vai ter que consertar aquela paradinha lá, né. Que pena, que pena, que pena, galera. Mas tá de boa. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça que o primeiro link da descrição tem vídeo novo no meu segundo canal. Te vejo lá. Tchau.